Música É um bicho gostoso que tem de mexer É que eu bato o tambor que tiver que bater Acendo tudo que é de acender Ralo o que for de ralar Misturo o que é de misturar Os meus beijos me fazem enlouquecer É um tempero gostoso pro meu viver Deu corpo lindo, vou me aquecer Pergunta ao meu pai o que vou fazer Nosso amor não tem hora e não tem lugar Está lindo, fez as ondas do mar Nessa paixão que eu me embalar Vou comer desse doce e vamos abaixar O que é de beber, eu pego O que é de banhar, vai Por favor você não me assai Fico ligado e nem percebo É gostoso ser, seu amigo Cê é dono do seu amor Aliviar a tristeza e a dor Com teu carinho, com teu chamego O que é de beber, eu pego O que é de banhar, vai Por favor você não me assai Fico ligado e nem percebo É gostoso ser, seu amigo Cê é dono do seu amor Aliviar a tristeza e a dor Com teu carinho, com teu chamego Eu faço de tudo o que tem de fazer Pro amor inteiro Pro amor inteiro Pro amor inteiro Me deixo gostoso e tem de mexer Pro amor inteiro É que eu bato o tambor que tiver que bater Aceito tudo que é de acender Ralo o que for de ralar Misturo o que é de misturar O seu peso me faz enlouquecer É um tempero gostoso pro meu viver Seu corpo lindo vou me aquecer Pergunta meu pai o que vou fazer Nosso amor não tem hora e não tem lugar Estar lindo desde as ondas do mar Nessa paixão venho me embalar Vou comer desse doce e vamos lá Vai! O que é de beber, eu pego O que é de banhar, vai Por favor você não me assai Fico ligado e nem percebo É gostoso ser, seu amigo Cê é dono do seu amor Aliviar a tristeza e a dor Com teu carinho, com teu chamego O que é de beber, eu pego O que é de banhar, vai Por favor você não me assai Fico ligado e nem percebo É gostoso ser, seu amigo Cê é dono do seu amor Aliviar a tristeza e a dor Com teu carinho, com teu chamego Faz sobre tudo o que tem que fazer Pro amor inteiro Beijo gostoso que tem que mexer Pro amor inteiro Faz que tudo que tem que fazer Pro amor inteiro Beijo gostoso que tem que mexer Pro amor inteiro Batucada, 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 ô simbora